Música Hey pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui no manual do Minecraft para ensinar a vocês a como fazer a farinha de osso que é esse item aqui que eu estou segurando agora Olha pessoal, primeiro vocês precisam encontrar o esqueleto, que é esse mob aqui e logo em seguida vocês precisam matá-lo e normalmente vocês vão dropar ossos junto com flechas mas nós vamos usar os ossos eu vou pegar esses que estão aqui, peguei os ossos e agora eu vou aqui na bancada ou mesa de criação e vou abri-la vou colocar o osso aqui, os ossos né, dessa maneira e eu posso ocupá-lo em qualquer um desses lugares, qualquer um desses slots que eles vão gerar a farinha de osso então aqui não tem muita regra, é só jogar em um quadradinho desse aqui e pronto, a farinha de osso é feita estão vendo? Eu peguei aqui a farinha de osso, já fiz ela né, eu vou fazer novamente vou pegar os ossos, colocar aqui e olha só, os ossos se transformam em farinha de osso pronto, vou tirar agora uma coisa que poucas pessoas sabem é que essa farinha de osso tem uma utilidade bem legal ela serve como adubo, vejam, eu vou plantar aqui essas sementes, vou plantar cenoura e cenoura normalmente isso demora muito para crescer, mas com a farinha de osso, olha só a velocidade cresce bem mais rápido, estão vendo? e pronto, a comida já está pronta aí, olha trigo e cenoura prontinho para ser recolhida, ok? e é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações e também fica de olho em nossas redes sociais e agora tenha um bom proveito aí da farinha de osso em suas plantações até o próximo vídeo, falou!